E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna trazendo mais um vídeo top e bacana pra vocês. Mas primeiramente um Feliz Natal pra todo mundo aí rapaziada. Espero que tenha um passado aí, uma véspera de Natal sensacional. E hoje como é o dia específico mesmo, o grande dia natalino, tá? Desejo a todos vocês muita saúde, paz, união, força, tá? E tamo junto rapaziada. Bom, pra começar o dia galera, novidades aí no GTA. Tá, exatamente, a Rockstar presenteando aí todo mundo. Pelo menos é o que disseram aí. Eu também fui presenteado, então vocês procurem aí porque tem presente aí pra galera. Olha só, a Rockstar nos presenteou aí com a arma Up Atomizer. Exatamente, ou Up Atomizer, sei lá. É, a arma laser rapaziada, que todo mundo tinha, menos eu. É, exatamente. Então, tá aí galera, ó. Presta atenção se vocês já não desbloquearam aí no menu. Vai lá na Ammonation, tá? E procurem lá pra ver se ela está desbloqueada pra você. Provavelmente, é um presente aí, eu acho que pra todo mundo. As próximas armas serão desbloqueadas, é, nas atualizações de terça-feira rapaziada. Também teve carro rapaziada, exatamente. Um lindo carro, é, sensacional, que ela desbloqueou e nos presenteou aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Que é este aqui galera, olha só, sensacional, tá? Muito bacana, é o Clique, tá? Olha só, o carro dos anos 40, se não me engano, dos anos 50. Sensacional, eu já vou comprar o meu aqui, ó. Já pra meter dentro da minha garagem, tá? Vou colocar ele lá na Arena Wars, tá? Pra depois eu estar tunando. Exatamente, sensacional aí a Rockstar nos presenteando com essa atualização, galera. É, logo mais eu vou trazer com mais detalhe, é, algumas outras atualizações que ela fez aí pra gente. Tá galera, sensacional, tá? Ela não fez muita coisa aqui em relação a carro, carro foi só esse mesmo, tá galera? Bom, é, rapaziada, eu vou mostrar um glitch aqui, eu vou falar que é novo, porque muita gente reclamando que quando tava, é, duplicando, chegava aqui dentro, ó. É, o carro sumia, tá? Então, pra começar, esse glitch é solo, porém, temos que estar numa sessão pública, ok? E o carro que a gente quer duplicar já tem que estar armazenado aqui, ó, dentro do centro de operações móvel. Sensacional, tá? Então a gente coloca ele lá fora, ok? Isso aí. Coloca em qualquer lugar aí, não tem problema não. Desse jeito aqui, esse método aqui vai dar certo, tá galera? Pode fazer aí que vai dar certo, tá? Porque é sensacional. Eu vou tá duplicando a Slavan aqui, ó, futuraço, tá? É, o preço tá valendo, o preço da cópia é algo em torno de 1 milhão e 800 mil dólares. Vou mostrar o preço pra vocês aqui, ó. Tá aí, ó. 1 milhão e 767 mil dólares. É, me enganei, mas por pouco. Bom, galera, vamos aos requisitos aqui. Primeiramente, Options, GTA Online, Opções. Deixam aí a organização de partidas fechada, tá? Certifique-se disso aí, tá galera? Não pode ter erro nesse Bleach aqui. Bom, vamos abrir o menu de interação aí, ó. Vamos tá vindo aqui em Inventário, tá galera? É uma solução que foi, que o Obzigerap, tá? É, descobriu aí pra poder tá solucionando esse problema. Vamos tá abrindo aí o menu de interação. Vamos tá vindo aí em Lanches, tá? Aqui, ó, a gente vai ter que comprar as Pizuizer, tá galera? É, tem muita gente que não gosta e tal. Mas é a solução que teve, né, pra poder tá solucionando esse problema na hora que a gente sai lá da boate, chega que o carro não tá, tá? Então é essa aqui. Os requisitos pra esse Glitch aqui, ó galera, é isso aqui, ó. Primeira coisa, o bunker, obviamente, pra gente tá armazenando o nosso centro de operações móvel, tá? E aqui, ó, o centro de operações móvel no Espaço 3, o armazém pessoal de veículos e aqui dentro o carro que vocês vão estar duplicando, beleza? Já tem que tá armazenado aqui dentro, tá galera? Bom, é... Outra coisa também super importante, obviamente, é o nosso escritório executivo, tá? Não precisa ter a oficina, mas tem que ter o escritório executivo aí, tá galera? Porque a gente vai bugar lá dentro do escritório executivo, beleza? Bom, um outro detalhe aqui que eu me esqueci, ou melhor, já estava me esquecendo, tá? A gente vai precisar também da boate, tá galera? Vai precisar da boate, tá? Pode ser a vaga única lá da boate, a entrada da boate, ou pode ser a B2, B3 ou B4, não importa, tá? Tem que ter a boate com o carro gratuito lá dentro, tá? Dentro das garagens aí, tá? Pra gente tá duplicando sem problema nesse glitch aqui agora, tá galera? Vou mostrar com detalhes, siga o tutorial comigo aí, beleza? Vamos nessa! Bom, chegamos aqui fora, rapaziada! Preste atenção, tá? Vamos tá aí registrando como chefe do seguro serve, e vamos tá pegando um veículo de chefe a partir desse momento aqui, tá? Não vão aí pelo teleporte nesse momento aqui não, tá? Vamos de helicóptero aí do seguro serve aí, beleza? Chegando aqui no escritório executivo, tá? Vocês podem tá vindo aqui na nossa atendente, ok? E comprando aí as PISUISER, tá galera? Aqui dentro também tem as PISUISER. Seta pra direita, vem aqui em lanche, tá? E abasteçam aí as PISUISER aí, beleza? Agora a gente vai lá pro nosso computador aqui, ó. Tem que tá registrado como chefe, obviamente, tá? Seta pra cima, seta pra esquerda, vem em atividades, escolha qualquer uma aí. É, que vocês acham que as pessoas não jogam muito, tá? Pra facilitar. Começou a confirmar ali, ó. Já coloca a seta pra direita, entra aqui no computador, tá? Já faça um login aí e vem nessa missão aqui, ó, tá? Missões dos veículos especiais e coloca pra jogar qualquer uma aí. Eu tô dando uma acelerada porque a gente vai ficar aqui em torno de um minuto, tá galera? O que vai acontecer? A gente vai levantar, tá? Automaticamente. Assim que a gente levantar, ó, prestem atenção aí. Assim que a gente levantar, é, a gente vai sentar novamente, olha aí, ó. Vai levantar. Levantou, sentou, seta pra direita agora, rapaziada, pra levantar, tá? Levantou, vai dar uma mensagem, vocês hospedam com bolinha. Apertem bolinha aí, tá? Bom, agora rapidamente a gente vai lá na nossa atendente, chegando lá, a gente vai abrir o telefone e colocar a seta pra esquerda em jogar serviço rápido aqui, ó, tá? Abriu aí, ó, tá ok? Já ficou invisível, segue um amigo aí. Na hora que der a mensagem, rapaziada, cancela. Cancelou, seta pra direita, tá? Rapidamente a gente sai do menu, tá? A gente agora vai no chefe do seguro serve ali e aposenta. E também passiva aí, tá galera? Porque a gente está em uma sessão pública. Aí vocês vão na Pegasus e pegam um helicóptero aí da Pegasus rapidamente e vamos estar indo lá pra boate, tá galera? Isso tem que ser rápido, porque senão a gente desbuga antes de chegar na boate, tá? Então, sejam ligeiros aí, beleza? A minha boate aqui perto, ó. A gente entra, eu vou duplicar aqui na garagem única, na entrada da boate aqui. Beleza? Sensacional isso aí. Entra no carro, rapidamente acelera, tá? A gente vai ser expulso. Abre o menu rapidamente aí e vamos estar começando a tomar as Pizuizer. Apertem X pra selecionar e rapidamente apertem novamente o X e agora fica segurando pra poder tomar todo o conteúdo, tá galera? Senão ele toma um gole e joga a garrafa fora, tá? Vai dar uma mensagem. Não tem problema, tá? A gente confirma a mensagem, beleza? Presta atenção aí, ó. Uma mensagem de alerta, a gente confirma essa mensagem, vai tomando a cerveja aí. E vai aparecer esta mensagem aí, ó. Apareceu, confirmem. Vocês viram ali no mapa que o mapa já apareceu, a gente já desbugou. Porém, a gente não pode sair daqui de dentro pelo teleporte, pela porta, que se não chegar lá na boate o carro sumiu. Então, tomem as Pizuizer aí até a gente estar respawnando lá fora, em frente ao hospital, beleza, galera? Vou mandar um salve aí pro Vinícius Finocati, tá? E um sem noção também. Chegamos aqui fora, vamos estar passivando aí, rapaziada. Ou melhor, é, é, despassivando, né? E vamos estar registrando como chefe e peguem um veículo de chefe ou um carro de NPC, menos um veículo pessoal aí, tá, galera? E vamos estar voltando lá pro bunker, tá? Um abraço pra Maísa Gabriele aí também e pro Biler Schipper, tá? E o Felipe Conrado. Um abraço pra todos aí, os meus inscritos fiéis. Chegando aqui, galera, olha aí, ó. A Slavan já está aqui, tá? Ela não sumiu. Então, essa é a novidade aí desse glitch pra que a gente possa estar duplicando sem problema, beleza? Bom, galera, aqui, ó. Não entrem com o carro lá dentro, senão o carro vai sumir, tá? Deixa o carro aqui fora. Entrem aí, ó, andando aqui dentro do centro de operações móvel. Saiam do centro de operações móvel. Voltem pro veículo, ok? E aí sim, aí a gente já pode entrar com o veículo lá dentro. Veja que a mensagem vai dar a mensagem de armazém lotado. É porque o carro foi duplicado, galera. Aí, ó, tá? É problema solucionado aí, tá? Pra quem estava perdendo o carro aí na hora que chegava lá da boate. Bom, tá aí, ó. O carro já foi duplicado e eu vou estar mostrando pra vocês. Agora sim, agora eu posso usar o teleporte pra ir lá pra boate, galera. Pra me mostrar pra vocês. Podem sair aí pelo golpe do Lesser também, não tem problema não. Agora que o carro foi duplicado, tá? Tudo tranquilo. Vou aqui pela teleporte aqui. A gente clica em cima de uma missão. Eu tenho uma missão em frente à minha boate que eu fiz lá no modo criador, tá, galera? Pra facilitar, eu fiz essa missão aqui, ó. Em frente à minha boate, tá? Cliquem com o botão quadrado. Lembrando, esse glitch serve pro PS4 e pro Xbox One. Confirmem aí. Vou estar seguindo um amigo com mira diferente. É, confirmo a primeira mensagem e cancelo a segunda. Beleza? Isso pra quem quiser fazer. Quem não quiser, pega um buzzer, um carro pessoal. Não tem problema não, tá, galera? Só tô fazendo pra adiantar aqui o meu lado. Bom, vou estar entrando aqui dentro da garagem da entrada da boate, onde eu dupliquei a minha Slamvan. Galera, presta atenção aí. Sensacional. Ok? É. Então, problema solucionado aí, rapaziada. Pra quem tava perdendo o veículo na hora que saía daqui. Ok? Então, tá aí, carro duplicado. É, o glitch sensacional. Aproveitem aí, porque a Rockstar atualizou e não tirou o glitch, tá? Tá funcionando. Agora, com problema solucionado. Tá, galera? Eu vou simular a compra de um veículo aqui. E vou colocar lá dentro do centro de operações móvel. Pra vocês verem que a minha, que a duplicada ficou lá dentro. Tá aí, ó. A Slamvan duplicada tá lá dentro. Essa aqui é a minha original. Ok? Então, vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando. Se inscrevendo no canal Capitão Caverna 74. E acione o sino pra receberem as notificações do YouTube. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo pra vocês. Obrigado e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera!